A Gata News marcou a presença de mais um evento aqui em Itajaí. Hoje foi lançado um projeto do Ministério do Turismo e também falou sobre a economia do mar. Curte essa matéria a partir de agora aqui no site regata nisso. A Marina, com esse salão náutico, vem coroar essa vocação. E toda essa vocação náutica aqui é preponderante para afirmar essa chancela do turismo que nós desejamos. Essa Marina, ela pulsa no coração de todo o nosso litoral e radia para as demais outras cidades. Obrigado aos expositores que confiaram nesse salão e declaro aberto o segundo salão náutico, marina e Itajaí. Muito obrigado. A gente era importante aqui no Sul para um evento desse porte. A gente estava precisando, a gente já tem uns bookshows grandes, mas para aqui, por isso que a gente não tinha um evento específico que a gente pudesse conversar com o público daqui e se relacionar. Então, isso eu achei que a Marina Itajaí foi fantástica. A estrutura, tudo o que eles fizeram aqui, o público que eles fizeram para a gente foi bem importante. Para nós, esse aqui é um evento muito importante. Apesar de ser só a segunda edição, acredito que o resultado em termos de público e a atração do evento já virou consolidado. E a prospecção de clientes aqui é ótima porque o cliente aqui, ele vem muito direcionado. Como o evento é numa marina, então o público é mais focado diretamente nas embarcações. É uma feira de alto nível, uma estrutura maravilhosa. A organização é incrível. Uma ótima oportunidade para poder mostrar o nosso produto para um público selecionado. E conseguimos botar todos os nossos clientes interessados para conhecer o nosso barro e experimentar o uso das ferramentas e os eletrônicos. Já no segundo ano, estive no primeiro, estou no segundo e com certeza estaremos aqui para frente, no terceiro, no quarto, no quinto, em todos que vierem. No terceiro ano, a gente pensa em incrementar ainda mais a estrutura, consolidando o salão náutico como uma grande vitrine de produtos e serviços do salão náutico, além de um ambiente favorável e propício para que todas as famílias dos amantes náuticos possam passar dias agradáveis conosco. Beneficiar o turismo brasileiro? Olha, eu vejo com muito bons olhos, fico feliz por isso. A escolha, na verdade, é uma escolha da cidade de Itajaí, pelo apoio que Itajaí tem dado ao setor turístico nos últimos anos, trazendo eventos, fazendo uma série de coisas voltadas para o setor náutico. E a Marina vem somar nesse ponto. Marina está dentro do contexto da cidade, é um lugar bonito, bem dentro da cidade e é natural que ela seja escolhida para quando você precisa fazer algum evento que mostre o turismo. O turismo a gente sempre procura buscar aquilo que tem de bom nas cidades, nos estados, nos países. E por isso, eu acho e fico muito orgulhoso da Marina ter sido escolhida para sediar esse evento. Itajaí recebe para a terceira vez, em abril de 2018, a Volvo Show Race. Tendo da Volvo, é impressionante a gente que, pela atividade de Marina, a gente tem que visitar outras marinas no exterior e tal. Quando nós comentamos que somos da Marina Itajaí, na mesma hora, eles associam a Volvo e sabem e conhecem Itajaí em função da Volvo. Isso na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha. Em todo lugar que nós tivemos a oportunidade de ir ver o setor náutico, falavam em Marina Itajaí, eles falavam da Volvo. Então, isso é muito importante para a nossa cidade e para o nosso país. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein?